O SolarEd, ele vem os otimizadores ligados nos módulos lá em cima da cobertura, tá? Então ele passa por todos esses otimizadores e eles vão ligando um no outro em série, tá? E eles ligando em série, a gente consegue tá ligando ele todo no inversor. E desse inversor eu tenho o monitoramento, né? Que é o monitoramento que eu consigo analisar ele, que eu consigo analisar módulo por módulo. Ah, um módulo lá em cima, um pássaro fez um cocô em cima do módulo. E aí o que acontece? Você passou pro seu cliente que deve fazer a limpeza dos módulos aí a cada três ou quatro meses, né? Rural no caso, três a quatro meses ele fazer a limpeza. Se teve esse caso, na semana seguinte que você acabou de instalar o sistema de energia solar, então quer dizer que o seu cliente vai ficar esses três meses praticamente, né? Foi logo quando você instalou, com aquela placa reduzida, porque ele só vai subir na cobertura quando ele for fazer uma manutenção, quando ele for limpar lá. Então, isso acaba prejudicando na geração também dos nossos clientes. Já no SolarEd, a partir do momento que na semana seguinte, eu já olhando aqui do meu próprio monitoramento, ao próprio cliente olhando, mas que estranho, tem um módulo aqui que ele tá com a potência mais baixa. Eu vou subir na cima pra ver. Pô, descargaram lá em cima, já limpo, resolvi e tudo certo. E além disso, mesmo se ele não deixar de visualizar isso, demorar muito pra ver isso, ele tá simplesmente só afetando aquele módulo. Não o arranjo inteiro, como acontece aí com o tipo sistema string, tá? Então tem esse tipo de sistema também. Então, basicamente, ele é feito dessa maneira, ok? Aí aqui, pessoal, vou falar um pouco pra vocês sobre os otimizadores, o que seriam os otimizadores, como utilizados os otimizadores, tá? Nós temos o P730, o P850, que é utilizado para os inversores mais utilizados aí da SolarEdge, tá? Nós temos também o P500, que vai ser aí o novo, né? Que vai chegar agora o monofásico aí, SolarEdge monofásico pra residências. Então, vai ser utilizado aí o otimizador P500, ok? Do otimizador, aqui eu quero passar bem legal pra vocês, que vocês entendam um pouco mais disso, tá? Dos otimizadores monofásico, vai ser utilizado o otimizador P500, tá? Os otimizadores para o monofásico deve ser utilizado um otimizador para cada módulo, quando for esse monofásico aí, tá? Residencial, que vai ser a partir do ano que vem a gente vai ter disponível aí. Então, ele vai tá aí, você vai ter que pegar e utilizar um otimizador por módulo, tá? Ele só permite assim, você vai usar o P500. Já para o sistema tradicional, assim, mais comum dentro da SolarEdge, né? Os inversores de 20, os de 40 e tal, você vai poder utilizar um otimizador para dois módulos, tá? Tem esse tipo de ligação, um inversor para dois módulos. Ah, tem como ligar ele e um otimizador para cada módulo? Tem, mas ele não fica viável. Porque assim, o que encarece no SolarEdge é basicamente o otimizador, tá? Porque o otimizador, ele é basicamente os MPPT do sistema de tipo string, tá? O sistema de tipo string, ele tem, por exemplo, um MPPT, dois MPPT embutidos dentro dele. Já o SolarEdge, como eu tenho, por exemplo, uma instalação de 128 placa, eu tenho que ter 64 otimizadores, 64 MPPT. Então, pensa, né? Se você tem um sistema string, por mais que eu coloque dois, três inversor, e cada um tem dois, eu tenho seis MPPT. No SolarEdge, eu vou ter 64 MPPT. Então, os MPPT são caros, são equipamentos mais caros, mais robustos aí, que ele tem, ele tem essa tecnologia dentro dele, né? Pensando dentro dele. Então, por isso que encarece mais o sistema. Então, para ele ficar um sistema mais viável, que a gente consiga utilizar desse monitoramento melhor do SolarEdge, nós utilizamos sempre um otimizador ligado em dois módulos, tá? Então, como que é feita essa ligação? Essa ligação é o seguinte, ó, eu tenho um otimizador, tá? Onde ele tem entrada e saída positivo e negativo, entrada e saída positivo e negativo. Uma entrada, eu coloco positivo, por exemplo, do meu módulo, de um módulo, tá? E o outro, eu vou ligar ele no negativo do módulo ao lado, certo? E aí, aqui, eu faço toda essa ligação. E esse aqui é o mesmo sistema. E a partir daqui, depois, eu tenho a saída. Eu tenho a saída, tanto para um lado positivo e a negativa. E aí, acaba ficando como se ele fosse uma placa só. Esse sistema aqui, ele funciona como um MPPT. Ele vira uma placa só. Isso aqui também, ele vira uma placa só. Então, eu vou ter um positivo para um lado e um negativo ligando no outro. Um positivo no lado ligando no negativo do outro e o outro para o positivo do lado de cá. Tá? Então, é assim que ele funciona, tá? No sistema mais tradicionais aí, que você consegue ter um custo melhor. Agora, no monofásico P500, eu tenho essa possibilidade de eu colocar, então, um para cada dele. Então, eu coloco a entrada e a saída, né? O positivo e negativo no microinversor e sai um positivo e negativo. Daí, um negativo vai no outro ultimizador e o outro continua até começar lá na frente, tá? Então, tem esse tipo de ligação também. Esse aqui acaba saindo mais em conta, tá, pessoal? Porque daí eu reduzo. Ó, eu tenho quatro módulos, eu utilizei dois. Aqui eu tenho três módulos, já usei três. Se tivesse quatro módulos, eu usei quatro. Entendeu? Então, a gente acaba diminuindo o custo, tá? Então, entendo, a gente consegue usar um otimizador para dois módulos, que é o mais utilizado, o mais econômico, que tem melhor aceito aí no nosso mercado, já te ajuda muito e temos também esse tipo de sistema. No monofásico, a gente não vai conseguir manter, se desligar em dois, tá? Então, a gente pode esperar aí que talvez fique um precinho um pouco mais elevado aí no mercado, beleza? Então, seguindo aqui, pessoal, no SolarEdge, é o melhor dos inversores tradicionais e microinversores em um só. Então, como eu disse no início para vocês, o SolarEdge, ele é o tipo do sistema tradicional do tipo String e o microinversor embutido dentro de um único só. Ele juntou o melhor dos dois e formou um único inversor. Então, ele é um inversor String, ele possui a estrutura String dele, ele possui toda a estrutura dele do inversor e ele tem os otimizadores que ele divide cada módulo como os microinversores. Então, a gente conseguiu unir esses dois, tá? Então, ele é um inversor único, é o único inversor que tem, é ligado os otimizadores nos módulos, utiliza otimizadores para os módulos, certo? O monitoramento dele é individual, então, cada módulo você vai conseguir identificar cada um deles, a geração deles, tá? Quando a gente ligou um MPPT para dois módulos, eles viraram um. Lembra que eu disse para vocês, dois módulos? Então, a gente vai ver esses dois módulos como um só, tá? Então, pense bem nisso. Se vocês quiserem ter um módulo para cada módulo, você tem que ter um otimizador para cada módulo, beleza? Então, para deixar bem claro para vocês aí. Diminuição das perdas por mismatch, o que acontece? Como eu expliquei para vocês, um cúco de pamba lá, cagou numa placa, eu consigo identificar só que aquela placa está reduzida. Ah, uma sombra nesse cantinho, só aquele cantinho daquela placa está perdendo energia, o resto está tudo gerando 100%, beleza? Então, ele tem essa, ele diminui essa perda de energia. Então, se a gente for ver isso aí a longo prazo, você imagina o quanto de energia a gente gera mais aí no nosso sistema. Desligado, os otimizadores diminuem a tensão para 1 volt. Depois eu vou explicar certinho o que seria isso, tá? Mas é uma segurança que os otimizadores têm, que quando acontece algo do tipo desliga e tal, ele, pum, ele reduz para 1 volt e você vai lá e você não toma choque, né? Porque, pô, chega aí 1 volt, cada módulo, né? Então, acaba ficando... a cada otimizador, no caso, né? Então, você acaba aí reduzindo e impedindo aí que tome algum tipo de choque, né? E ocorra algum acidente. A garantia dele é longa, pessoal. A garantia dele é muito longa. Você consegue ter até 25 anos de garantia se você conseguir comprar a garantia estendida. Eu vou estar falando aqui as garantias para vocês também. Então, fique atento aí no nosso... na nossa aula, beleza? Continuando, então, durabilidade longa dos equipamentos. Então, pessoal, os inversores do tipo SolarEdge, ele acaba realizando aí, tendo uma vida longa dos equipamentos por conta desse... além de... imagina, se você tem uma garantia aí de 25 anos, você imagina quanto que isso não vai... quanto que isso não vai, tá? Por exemplo, se você consegue dar uma garantia de 25 anos, então a durabilidade dele é muito maior que isso, tá? Então, a durabilidade do equipamento é muito maior. Por quê? Porque os equipamentos do tipo String, você sabe que o inversor do tipo String, você tem que... você tem que realizar realmente ali uma troca, né? Num período ali de 12 ou 13 anos que a gente calcula ali, uma troca dos inversores. O inversor, ele não tem uma vida útil tão longa, né? A garantia dele é de 5 a 7 anos, no máximo, né? Que você tem aí, e a durabilidade dele aí acaba sendo de 10 aí até 13 anos a vida útil dele. Então, quando chega nesse momento, você tem que comprar uns inversores nossos, beleza? Já no SolarEdge não tem essa necessidade de você estar fazendo isso, beleza? Possibilidade de trocar por qualquer módulo e potência. O que seria exatamente isso? Você tem um módulo, você tem um sistema lá, como eu expliquei anteriormente pra você no modelo String, você tem os módulos, 10 anos, deu um problema no módulo, quebrou, caiu uma pedra lá, quebrou uma tela, não é, não deveria, não é pra acontecer isso, mas se acontecer, quebrou, eu preciso trocar agora aquela placa. Há 10 anos atrás. Que placa que eu vou... Quando eu vou achar aquela bendita daquela placa lá? Já no SolarEdge não tem problema, como ele é individual, ou individual, ou a cada duas placas, a cada dois módulos, você consegue fazer somente a troca dele, não tem problema. Ah, eu vou colocar uma de potência de 440 watts, beleza. Mas meu sistema inteiro é de 330, não tem problema, pode colocar uma de 440 e ele vai gerar bolo, vai gerar bem a energia. Entendeu? Então, é um negócio muito fascinante, muito bom. Sim, se você parar pra pensar mais pra frente, né, pensar não no agora, pensar no decorrer dos anos, na vida útil do sistema, ele é um sistema excepcional. Economia de cabo pela diminuição das strings, isso eu vou mostrar pra vocês. O sistema do tipo string, você consegue ligar um arranjo, você tem um máximo ali, que você consegue, ah, 17, 18 módulos ali ligado no arranjo. Aí eu tenho que fazer vários arranjos pra me ligar no meu inversor e ter vários inversores, certo? Já no SolarEdge ali, ele tem uma capacidade maior, né, como eles acabam trabalhando aí através dos otimizadores, ele tem uma capacidade maior, então eu consigo colocar 30, 35 módulos aí dentro de uma string. Então, se eu tenho, por exemplo, uma carreira grande aí de vários módulos, eu tenho que fazer vários strings no modelo tradicional. Já no SolarEdge eu consigo deixar ali um string aqui, então o que acontece? O cabo que eu deveria trazer todos os strings normais, eu consigo estar levando aí somente, né, alguns cabos, eu vou estar mostrando aqui também pra vocês. Possibilidade de aumentar a garantia, então ele tem uma durabilidade, ele vem com 12 anos de garantia, tá? O tradicional é 12 anos. Você tem a possibilidade de aumentar pra 20 anos, e você tem a possibilidade de aumentar pra 25 anos de garantia. sem a necessidade de transformador 75 cv de 220. O que que eu digo isso pra vocês? Às vezes pra sua região não é tão interessante, não tem tanta coisa assim, vamos dizer assim, tantos benefícios, tá? Mas pra gente que é aqui do Paraná, acredito que às vezes tem outros estados também aí de vocês, a gente utiliza aqui o 127-220. O grande problema nosso é que os investidores pequenos, tudo bem, ele tem 220, né, o monofase com 220. Mas, quando pega no 380, daí a gente tem que ter transformador, a gente tem um gasto a mais com transformador de 380 pra 220. Tá? Então, hoje o inversor, vamos colocar frontes aí que é o mais tradicional pra que todo mundo entenda, a partir do inversor de 15, né, tem um de 15 e sai no Brasil que é de 220, daí tem o 15 normal. Então, vou colocar a partir do 15. A partir do 15 ali, ele é 380. Então, por exemplo, eu preciso de um inversor de 20, eu já preciso de um transformador. Então, eu vou ter um gasto já com transformador e tal. Já no SolarEdge, eu tenho 75 kW, que no 220 ele reduz pra 45,6, eu já consigo já trabalhar bem ele sem ter que colocar um transformador. Então, tem muitos clientes, muitos orçamentos meus, né, que eu vou conseguir estar trabalhando sem colocar um transformador. E se eu não colocar transformador, o que eu ganho? Eu ganho de, primeiro, preço, que o meu cliente fica um pouco melhor, tá? Porque eu reduzo esse preço, esse custo do transformador. E outro, eu reduzo também em relação a perdas, tá? Porque nada, nada, um transformador, ele tem perdas, tá, pessoal? Ah, mas de noite ele desliga e ele fica desligado. Não, de noite ele continua carregando, ele continua gerando energia, tá? Então, tem muitas pessoas que não fazem as contas, a conta correta aí, mas você deve considerar isso também, tá? Dependendo do sistema que você for instalar, ele gera de 100 a 200 kW, depende do tamanho, né, do 100 a 200 kW aí de perda por mês, tá? Então, lógico, né, o sistema tá gerando aí tantos mil kW. Mas, pessoal, 100 a 200 kW aí por mês é um consumozinho, certo? Então, isso também você tem perda aí por conta do transformador, tá? Então, é um negócio aí bem, que tem bastante aí no mercado também. Agora aqui, pessoal, eu vou estar mostrando pra você, diminuição de custo dos cabos solar, tá? Pra explicar um pouco mais pra vocês o que seria essa diminuição. Por que eu consigo diminuir isso? Porque cada arranjo, ó, eu consigo ter um limite dentro do meu sistema comum ali, sabe? Então, eu tenho limite aqui, eu tenho limite e tal, então, todos eles têm que ser iguais, todos têm que ser da mesma potência, e aí vem um positivo e um negativo pra ligar no meu string box, meu string box liga no meu inversor, beleza? Já aqui, eu tenho uma quantidade enorme, e eu não preciso ter, por exemplo, ah, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 35, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 5 lá, então, não tem problema, pessoal. Então, eu coloco o máximo possível no arranjo, e olha a quantidade de cabo que eu consigo levar pro meu inversor. Quanto que eu não economizo nisso? Não sei vocês, tá? Mas aqui na empresa, eu não compro cabo solar no kit, eu tiro tudo isso, tá? Inclusive, é uma dica até pra vocês, comprem cabo direto com o fabricante, que vocês vão ter uma economia muito maior. Então, no caso, vocês não compram no kit, vocês conseguem, tá? Aí eu sempre faço a conta ali da distância do meu sistema, da minha usina. Então, quanto que eu vou gastar? Eu monto o projeto no AutoCAD, eu faço a minha ligação leapfrog, já que já me ajuda muito. Se você não conhece a ligação leapfrog, eu não preciso levar um cabo lá do final, até lá na frente, lá, negativo. Eu ligo já, eu faço uma ligaçãozinha, onde as duas saídas minhas já saem direto lá na ponta. Isso já me ajuda a economizar cabo, certo? E também, além disso, né? Então, você consegue ter essa economia muito grande em cabos aí, por conta dessa, por conta de seu solar LED. Então, eu que faço a conta de quanto de cabo eu vou, eu consigo diminuir o custo. Então, isso no resultado ali pro meu cliente, acaba também sendo considerado. Valeu, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Uma boa semana e até a próxima. Valeu!